Olá, sejam bem-vindos. Estão todos bem? Estão vendo esta pessoa ao meu lado? Vocês ainda não conhecem, devem estar curiosos em saber quem é ele. Nós também estamos muito interessados e eu preparei sete perguntas para fazer para ele. E a primeira pergunta, conte-nos quem é você? Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Zandoa Bela. Na linguagem de sinais, meu nome é como areia. Sou surdo-cego. Muito bem, obrigada. A segunda pergunta é... Com o que você trabalha? Conte-nos um pouco sobre o seu trabalho. Eu trabalho em uma oficina para deficientes que presta serviços para a fábrica de automóveis da marca Audi. Agora, a terceira pergunta. Você já nasceu surdo-cego ou como você se tornou surdo-cego? Eu nasci surdo e conseguia enxergar bem. Porém, o meu campo visual era limitado, mais focado para a frente. No escuro, não conseguia enxergar muito bem. Quando já estava com 13 anos, fiquei sabendo que tinha uma doença nos olhos e que eu precisava usar lentes corretivas bem grossas. E o oftalmologista me informou que eu perderia visão com o passar do tempo. Essa notícia me chocou, mas eu não fiquei triste, eu simplesmente aceitei. Então, a partir dos 20 anos, começou lentamente a diminuir o meu campo visual. E aí eu fiquei triste. Mas eu tive que me erguer. Então, com 44 anos, fiquei completamente cego. Vamos para a quarta pergunta. Quantos surdos cegos tem na Alemanha? Na Alemanha, são aproximadamente de 3 mil a 4 mil atualmente. Destes, uma parte é surda, com visão muito debilitada. A segunda parte é de surdo e cego. A terceira parte tem audição e a visão muito debilitada. E a quarta parte tem audição muito debilitada e cega. E existem também outras subcategorias. A minha quinta pergunta. Queria saber como você aceitou a Jesus. Por favor, conte-nos um pouco sobre como você veio para a fé. Como conheceu a Igreja Adventista? Quando eu era criança, eu frequentava um internato católico, especial para crianças com deficiência auditiva. E uma freira que sentava ao meu lado me mostrou uma Bíblia infantil, com ilustrações às quais eu olhava com muito interesse. A freira me contava as histórias e, ao mesmo tempo, ela me explicava as imagens que via. E, deste modo, a gente folheava as páginas da Bíblia infantil até o fim. Quando apareceu a imagem da cruz, fiquei muito impressionado. E não consegui entender aquela imagem. A freira me disse que o homem que estava na cruz era muito corajoso. E, sem culpa alguma, fiquei refletindo sobre o assunto. Mas eu não entendia. Depois de um tempo, conheci a testemunha de Jeová, através dos meus pais. Mas eu não entendia muito do que era explicado. Só entendia as coisas pela metade. Mais tarde, conheci um grupo de cristãos surdos, onde podia me comunicar com eles facilmente. Mas, mesmo assim, eu não entendi o porquê da crucifixão. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto